Nesse jogo aí. Exatamente. A gente tava lá naquela cobertura do Cruzeiro, era legal, Leandro Guerreiro. Sempre gente boa, sempre era resenha no aeroporto, tínhamos que era meio fechadão, mas o Guerreiro parava, opa, assim, como é que tá a família? Cabeludo, né? Cabeludão, como é que tá a família? Tá tudo bem? Por que que cortou? Era uma marca sua, né? Boa pergunta. Por que cortou? Aí vai cair de novo num 6x1. Pô, gente, olha lá aí. Promessa, né? Foi, foi promessa minha e do Roger. O Roger sempre pegava no meu pé, né? Mas o Roger tinha pouco pra cortar, no seu caso era mais. É por isso que ele pegava no meu pé todo o treino. Roger, que traíra esse pio aí, hein? Você tá com o caleado meio avacalhado. Todo o treino, Leandro, corta esse cabelo, coisa feia. Para, para com isso. Aí ele teve uma brecha, né, Leandro? Se a gente não cair, a gente corta o cabelo. Fechado, Roger. Beleza. E deu, que deu. Mais uma por que, né? O 6x1. Cabelo... Mas eu ficava chateado depois que eu cortei. Ah, mas ficou legal, pô. Não, eu ficava chateado que o torcedor, ô, Sansão, perdeu as forças, cadê? Pô, mas ficou legal. Não tá jogando mais nada, perdeu a força dentro do cabelo. Ô, 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 guerreiro, pra gente... Foram quatro rodadas de antecedência. Foi na 34ª rodada do Brasileirão.